Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Roger Rosato e Abobinagem, eu sou o Roger Estamos hoje para mais um vídeo aí, vamos postar o esquema desse motor elétrico aqui que é um motor da MetalCort Pra quem não sabe a MetalCort é a mesma Eberle e Roges, são tudo da mesma fábrica Só foi mudando de dona e mudando de nome, mas a linha de produção é a mesma Esse motor aqui, ele é um motor de 3 quartos de CV Ele é 4 polos, 1680 RPM, trifásico 220, 380, atenção dele Puxa em plena carga 2.9 amperes em 220 e 1.66 amperes em 380 O fator de serviço dele aqui é 1.15, motor blindado IP55 E a gente rebobinou ele aqui, vai estar falando os dados dele agora então Ele é um motor que tem 24 ranhuras, um pacote que é o comprimento aqui de 75 milímetros E um diâmetro interno de 66 milímetros Ele é modelo 71, tá? Ó, B71B4 A gente rebobinou ele Vernizou, tá pronto pra ser montado Ele tem 6 grupos de bobina 6 grupos de bobina com passe 6 e 8 São 2 bobinas por grupo 6 grupos com passe 6 e 8 Tá com 98 espiras em cada passe Tanto no passe 6 quanto no passe 8 Sendo enrolado com um fio 24 em cobre E a ligação é uma ligação série normal pra motor 4 polos aí Tá? Então a gente rebobinou, tá tudo pronto Vamos estar montando ele agora Trocar os rolamentos Pra gente testar e ver como é que ficou a corrente dele Pessoal, então o nosso motor tá pronto Montado aqui Vamos estar ligando ele agora pra fazer o teste Liguei ele aqui Ele trabalha, acho que numa frezadora lá de reabrir cilindro De cabeçote de carro Um objetivo Uma fase tá dando 2.2 amperes Outra fase 2.2 E a outra 2.3 Deixei ele com 3 cabos direto aqui Ó Pra 220 Trifásico Fechado em triângulo já internamente 162435 Esse motor em plena carga ele puxa 2.9 amperes Tá em vazio aqui Tá dando uma corrente boa Esse motor tá bem próximo da nominal mesmo Esse motor aqui É o mesmo dados também Ele é utilizado em Comedouro de aviário Nas linhas de comedouro lá Motorredutor Ele é usado também Esse motor aqui não tem pé Né Ele é usado numa frezadora Ele é acobrado lá Enfim pra reabrir cilindro Então ele ficou bom Corrente boa Funcionando certinho Tá pronto pra ser entrega aí Ficou ótimo esses dados aí Lembrando que é dados originais Da fábrica Esse assistente técnico da Da Mercosul Que é a Vojz Mesma Vojz E Zebra do MetalCord Né Então Esse dados é original Pode fazer sem medo Que vai ficar bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de se inscrever De deixar aquele like Até a próxima aí Um abraço a todos Tchau 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 Tchau